Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo vamos jogar um novo jogo que eu acabei de baixar que é o Crossfire Legends Por incrível que pareça é um jogo aí do mesmo desenvolvedor de PUBG Mobile Player Unknown Barrow Ground Tá, então aqui vai seguir a mesma linha, imagino eu, nunca joguei o jogo ainda Estou jogando pela primeira vez, seguindo a mesma linha dos vídeos anteriores aí de gravar o Gameplay Jogando pela primeira vez, então vamos clicar em concordar aqui para ver se a gente consegue Dar continuidade aqui no Gameplay Vamos escolher aqui o nosso lugar que a gente vai salvar o jogo, provavelmente E o bom que ele está em português também Pelo menos eu coloquei ele na opção em português, vamos ver se é isso mesmo Aqui diz que o nome já está em uso, então vamos colocar aqui o nome de guerra Personagem Beleza Então, ok Bom, aqui a gente tem dois modelos, deixa eu ver Estou aqui para jogar no modo Battle Royale Eu já joguei Crossfire e eu quero focar nos modos Matança, Equipe e Demolição Bom, como eu não joguei, então vamos colocar aqui no primeiro aqui Aí como vocês podem ver aí, também até a tela aqui De início está bem parecida aí com os outros Pelo que eu estive lendo nos comentários, essa versão está bem mais leve que o Pubig Pubig Talvez a desenvolvedora lançou esse jogo aqui para rodar em dispositivos mais fracos Alguma coisa assim Como vai soldado? Bem-vindo à base de treinamento Clique aqui para continuar Eu vou examinar as regras de treinamento e as orientações de batalha para você Toque para continuar Eu gosto muito de jogos assim que falam em inglês e parecem as legendas em português Toque para continuar Avançar Você sofrerá dano contínuo na tempestade de areia Fique atento à área e se mantenha dentro dela Use veículos e biscate para alcançar a área de jogo rapidamente Faça tudo o que puder para sobreviver até o final e ganhar a partida Agora vamos conhecer algumas orientações de batalha Em primeiro lugar, você precisa saber como se mover Arrasta o dedo do lado esquerdo da tela para se mover Agora mova-se até o local Deixa eu ver se é que eu tenho aqui Clicar para continuar Usa a mão direita para alterar sua direção do movimento E usa a mão esquerda para mover seu personagem até o local do alvo Tá, então aqui a gente já Coisa que a gente já sabe Porque quem jogou aí jogos como Pubic e o Free Fire Compere e já vai saber fazer isso aqui Tá, mas agora onde que eu tenho aqui? Ah tá, já achei ali o local Aqui para o meu treinamento encontrado Colete automaticamente o equipamento Beleza, a gente tem aqui uma arma Recarregar, abra sua bolsa para abrir suas armas Esse equipamento que você coletou Tá Feche sua bolsa e volte ao treinamento Passa o dedo na área em branco no lado direito da tela para ajustar a câmera Ah tá A gente tem aqui o local de destino para fazer um pequeno reconhecimento Arrasta o dedo na área em branco no lado direito da tela para mirar O que é que eu tenho que me empobar Alvo travado, disparar Usa a mão direita para mirar e a mão esquerda para atirar Você derrotou seu oponente, bom trabalho Opa Você está sob ataque, siga as indicações de localizar seu agressor Uau, você é distante Vamos precisar de ajuda a atirar e a atirar Abre a vista para atirar o dedo na treinamento Pressa o botão de atirar para atirar Não é ruim Você derrotou seu oponente e obteve o suprimento É basicamente igual aos jogos que estão fazendo sucesso aí nesse estilo aqui Beleza Consumível estoque no ícone à direita Para usar o kit médico 2 Isso irá superar seu lugar Vamos usar o kit médico A tempestade de areia começou a se expandir Vai para a zona do voo agora Open a mini-map para ver o local Como vocês podem ver ali no mapa Está aproximando ali a zona de perigo Que ali no caso aqui é a tempestade de areia E a gente conclui aqui o nosso treinamento Você está ficando bom nisso Mas para ser o último a se manter de pé Você ainda precisa aprender muito Bom, acho que ele vai entrar no modo aqui É, acho que é isso mesmo Squad, 120 jogadores, campo O treinamento virtual começará em breve Soldiers, welcome to Desert Island Training A partida vai começar em alguns instantes Bom, pessoal Vamos finalizando por aqui Vamos postar mais alguns videozinhos aí Na sequência Aqui vocês já vão saber mais ou menos Como que é Mas vamos postar mais uns 2 ou 3 gameplays aí Se tiver um Quer dizer, se a gente tiver um bom feedback A gente vai postando mais videos aí então Aqui ele vai saltar de para-quedas Por causa de asa delta E aqui a gente pode acelerar um pouco A descida Aqui pelo Pelo direcional esquerdo aqui E aqui Imagino que seja a mesma coisa aí de corrida automática Não sei se a gente acha alguma coisa por aqui Imagino que aqui é Bom, acho que dava para pegar alguma coisa ali Explorar essa área aqui Como é que entra nesse negócio aqui, mano? Ah, abrir Daquilo Tem um parcial maluco Tirando inimigo aí já Agora não sei se maluquei inimigo Eu tô mais perdido aqui Mas enfim Tá, eu acho que é amigo Não acho que é inimigo não Acho que é amigo Ele passava fogo em mim Talvez o mesmo tipo de parça que consegue ver o nome ali Você é o seu parceiro Aquele é um pouco diferente Aqui o comando Por exemplo, se eu puxar de lado Ao invés dele virar Ele anda de lado Tem que ir em corrida automática Deixa eu ver O mapa aqui E no corredor automática Se você soltar o dedo ali Ele continua correndo Opa, tem um maluco tirando em mim É isto Aí se eu apertar de novo Ele para de correr Matamos aqui um Um inimigo É, aqui é mais Pelo menos no Free Fire Que eu joguei As portinhas Estão todas abertas Aqui tem um realismo Uma a mais Que você tem que abrir a porta Mas pessoal É isso aí Eu vou ficando por aqui Então Só para testar mesmo Vou acabar aqui no meio Mesmo da partida Aqui Eu vou continuar jogando Lógico Só que eu vou interromper o vídeo Para ele não ficar muito extenso Beleza Então vamos ficando por aqui E até o próximo vídeo Por enquanto Beleza E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo